Vem aqui Eu quero olhar pra tua tua vida Em nome de Jesus O mesmo mão do pós Isso é uma promessa, o mesmo mão do pós Em nome de Jesus E você quer saber que as três coisas O mais quesqueiro, o mais direito, quem sabe São uma gêmea perguntado Quem sabe que eu sou uma bênção aqui Quem sabe Vamos abrir um ministério aqui sobre o seu propósito Não, vou abrir hoje já Ah, já está aberto hoje, a Ruth falou O ministério só não deu o seu propósito Procura ela Não, não é só de povo aqui Você quer ser parado Não tem vergonha Se é só o bebê de história com você Às vezes, na nossa caminhada acontece coisas que nós não queremos Se você é separado, tentou de tudo resgatar seu casamento no seu século Levante sua cabeça Reconstrua tua história Não olhe para trás Que para trás seja um exemplo, uma história Que você pode trazer agora Uma história diferente para a sua vida Você que é solteiro, você é toda a parte dela tem uma tampa Até se dividir naquela tampa Antigamente não tinha Continua orando Que Deus já tem um varão para a sua vida E a valor da sua vida Três coisas que retragam a promessa de Deus para a nossa vida Fala com as torcenas de Marafaia Primeira coisa que retragam a promessa é a ansiedade Olha o pai Com 30, 32, 35 Eu não vou casar A ansiedade retragam A falta de fé Na ansiedade solteira Ou eu posso Eu encontro quem eu quero Continua orando Eu casei em 37 anos Hoje eu tenho 50 anos Casei tarde para os olhos da sociedade e da cultura Mas casei na hora certa A pessoa certa Não coloque prazo e tempo para Deus Que Deus faz do jeito que Ele quer Na hora que Ele quer com a vontade dEle Não fique cumprindo felicidade na boca dos outros Não fique trazendo pessoas erradas Toma os seus olhos no quarto E fala Pai Traga a pessoa certa da minha vida A pessoa que vem a me dar a minha história Que nós temos que caminhar juntos no ministério da igreja A gente firme Deus não desistiu em você Deus me ensinou em você Fala que é a mão no seu coração Amado Deus Fica um povo Que estão ainda buscando Uma felicidade Um companheiro Um amigo Uma amiga Que possam dividir o mesmo teto Na mesma casa Que eles possam, meu pai, construir os sonhos Ter filhos Filhas Congélios Ministério Aqui está um povo Meu pai, que muitas vezes Chora No travesseiro De dor De carícia Vontagem de um abraço Vontagem de um beijo Porque tem pessoas que foram abandonadas Cada um tem uma história aqui na frente Seu pai Que eu não sei Mas tu conhece Cada um tem uma história Às vezes de lágrimas E de sorriso Mas tem certeza Que nessa história Tu está caminhando Descrevido Estou com eles Fortaleça o teu filho E a tua filha, meu pai Que eles não fiquem desesperados Mostram a alegria Na boca dos outros E nos braços Que eles não fiquem achando Que é a pele É a tela Que a pessoa certa Deus vai trazer Na tua frente O teu caminho Que a pessoa Que está na vida Que a vida dele ou dela Venha a roubar Ou matar Descrever os sonhos A felicidade A saúde Que venha uma pessoa Cega na vida deles Que eles tenham Um só casamento Uma só vida Um só sonho Que eles possam Entrar nessa casa Entrar no mistério De casais Seria Deus em casais Que eles possam Um casamento Tiro Entrar em véu Daquela porta E falando Obrigado, Deus Obrigado Que chegou a minha vez Obrigado Que hoje O teu casamento Eles possam Estar modificando A Deus De saudar E que o pastor Posso fazer Um casamento De todos Vocês Em nome de Jesus Oh, pai Conforme o coração Do teu filho E da tua filha Abraça cada um Meu pai Aonde existe A cajura O desprezo A rejeição Que eles possam Se comportar Com o Espírito Santo Que eles olham Meu pai A mesma matéria A questão de idade Não tem mais sonho Pra mim Fique sabendo Que com 84 anos 85 anos Abraão recebeu a promessa Com 84 anos Daniel E o Marcos do Leão Com 92 anos João E o Senhor E o Apocalipse Com 84 anos Cadê que viria Por que está A alimentação deles Podem estar Que eles tinham Não olhem Para a sua idade Não olhem Para as circunstâncias Olhem para a cruz E falam Deus Seja frente A tua vontade Assim na terra Como no céu Eu creio Que o melhor Está por mim Na minha vida Eu abenço A tua vida Eu abenço A tua saúde Eu abenço A tua saúde Eu abenço A tua família Eu abenço A tua futuro marido Eu abenço A tua futuro esposa Eu abenço A tua futuro casa Eu abenço A tua futuro Dos filhos Em nome de Jesus Você não nasceu Mas eu patinho Feio Você nasceu Mas eu patinho Estilo Você nasceu Para glorificar Deus E meus propostes De Deus E desculpar melhor Nesta terra Volte para o seu lugar A credição De tua proposta Eu nasci Para ser feliz Eu nasci Para meus propostes De Deus Eu te abençoo Em nome do Pai Com o Filho E do Espírito Santo Posso vir a mim Amém Voltar no seu lugar